Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como eu sempre digo nas minhas aulas, vão entrando, vão chegando, vão se aproxegando que estamos começando mais uma aula de Sociologia aqui no canal do YouTube do Descomplica. Para quem não me conhece, meu nome é Débora Andrade, também conhecida como Debbie. Eu sou professora de Filosofia e Sociologia aqui do Descomplica e hoje vamos falar sobre esse tema que, inclusive, está no Top 5, no Top 5 de Sociologia, questões e assuntos que mais aparecem no Enem, que é o tema Tipos de Democracia. Bom, vamos lá, vamos começar, então, primeiro com a definição de democracia. Democracia tem a definição, principalmente a definição contemporânea, como o governo do povo, ou seja, o governo que é estruturado, o tipo de governo que é estruturado pelo poder do povo. E aí que está, quando foi que surgiu a primeira versão da democracia? Aonde e quando surgiu a primeira versão da democracia? Bom, a primeira versão da democracia foi a democracia direta e ela surgiu lá na Grécia Antiga por volta do século IV a.C. Como funcionava a democracia direta? O que era a democracia direta? Como podemos definir a democracia direta? A democracia direta, como eu imagino que vocês já estejam aí pensando, já estejam aí maquinando, era uma democracia onde o cidadão, onde o indivíduo, ele participava de forma direta. Ou seja, basicamente, ele saía da sua casa, saía da sua residência e ia para participar das assembleias que aconteciam nas ágoras. O que acontecia? Na ágora. Bom, ponto relevante, importante, adendo importante aí já nesse início, já nessa primeira definição de democracia direta. Eu usei o termo cidadão. E o termo cidadão, a noção de cidadania, ela surge concomitantemente, ou seja, no mesmo período de surgimento de fundamentação da democracia direta, tá? Ser um cidadão nesse período, ser um cidadão nessa estrutura, nesse sistema, era ter deveres para com a estrutura política. Foi nesse mesmo período que surgiu pela primeira vez a noção cidadania, tá? Então, o cidadão era quem podia, quem devia, na verdade, participar dessa estrutura política de forma direta. Uma outra informação bem importante, bem relevante já para esse início de aula. Geralmente, a gente associa a noção de cidadania a uma forma equivocada. A gente costuma dizer que ser um cidadão é possuir deveres e direitos. Só que essa noção de cidadania, ela é uma noção contemporânea, né? Ela é uma noção criada a partir do século XVIII. Ou seja, é uma noção moderna barra contemporânea. A noção de cidadania, que, como eu disse para vocês, foi fundamentada também na Grécia Antiga, que surgiu, teve a sua primeira versão, também na primeira versão de democracia, essa democracia direta, ela ainda não contava com a noção de direitos, tá? Porque, novamente, os direitos foram criados a partir do século XVIII e a gente está falando aqui do século IV antes de Cristo. Então, ser um cidadão era apenas, nesse contexto, no contexto da democracia direta, possuir deveres para com a estrutura política. Então, se você fosse, por exemplo, proibido de participar da democracia direta, então você não era reconhecido como um cidadão. Então, você não era um cidadão, o cidadão daquela cidade-estado, tá? Bom, vamos continuar, então. Então, democracia direta era esse governo do povo, mas que não era tão povão assim, porque poucas pessoas podiam participar. Logo, poucas pessoas eram reconhecidas como cidadãos, tinham a cidadania reconhecida, e quem era cidadão não elegia um representante, como, por exemplo, nós fazemos hoje em dia nas democracias representativas. Quem era um cidadão tinha dever, tinha deveres para com a estrutura política e realizava, concretizava esses deveres, essas noções de dever, diretamente lá na Ágora, nas assembleias que ocorriam, que aconteciam na Ágora. Outra informação importante com relação à democracia direta. É muito comum os alunos, nas minhas aulas de democracia, me perguntarem se, já que nós temos tido graves problemas com a representatividade nas democracias representativas, nas democracias indiretas, se não seria melhor voltarmos para o sistema da democracia direta, esse sistema clássico, esse sistema antigo. Eu sempre respondo da mesma forma, não é possível de forma alguma resgatarmos as democracias diretas. Seria totalmente impossível. Por quê? Porque as democracias diretas gregas, elas foram criadas no contexto das cidades-estados, no contexto das polis. O que era cidade-estado? Era a ideia de que em cada polis, em cada cidade, você tinha um conjunto de próprias regras, próprias normas, a sua própria democracia direta, as suas próprias assembleias, os seus próprios legisladores, tudo era próprio para cada cidade. Se você mudasse de cidade, você mudava automaticamente tudo. E já hoje em dia, na verdade, desde a criação dos estados nacionais, lá no período das monarquias absolutistas, nós vivemos em países, nações que são países centralizados através de uma estrutura de poder, uma estrutura política, ou seja, que não é uma coisa simplesmente delimitada apenas para poucas pessoas e apenas para um território específico. Estão entendendo? Seria impossível a gente fazer uma democracia direta num país gigantesco como o Brasil. Não teria como juntar todo mundo para participar diretamente numa assembleia, por exemplo. Olha, gente, eu posso diminuir e diminuir e diminuir e ainda assim não vai dar. Por exemplo, não seria possível fazer, realizar uma democracia direta no Rio de Janeiro. Eu moro em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Não seria possível fazer, impossível, inclusive, fazer uma democracia direta em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Não seria possível fazer uma democracia direta no meu condomínio. E que as pessoas brigam em reunião de condomínio por causa de cachorro, por conta de vizinho, por conta de criança, por conta de, sei lá, música. As mais diversas situações possíveis que vocês possam imaginar. Quem mora em condomínio sabe, né? Então, assim, a ideia é que a democracia direta, ela só aconteceu, ela só ocorreu porque ela foi criada, fundamentada, num contexto muito próprio. Num contexto de limitação dessa cidadania muito grande, onde poucas pessoas eram cidadãos, ou seja, poucas pessoas tinham dever para essa estrutura política. E, ao mesmo tempo, era uma coisa limitada para cada cidade, estado, para cada polis, tá? Bom, tendo dito isso, vamos agora, então, falar sobre quais são os grupos que não tinham a cidadania reconhecida, né? Ou seja, que não podiam participar dessa estrutura política, que não podiam participar de forma direta na democracia. Direto. Bom, eram as mulheres, os escravos, e veja bem, esses escravos aqui eram escravos de guerra, não eram escravos negros africanos, do continente africano, tá? Idosos, estrangeiros e crianças. Vamos lá. Estrangeiros. Se você mudasse de cidade-estado, você seria um estrangeiro nessa outra cidade, nessa outra polis. Logo, se você saiu da sua cidade natal, você não poderia participar da estrutura política vigente, ou seja, não poderia participar da democracia direta da outra cidade, tá? Então, por exemplo, homens maiores de 21 anos, alfabetizados, naturais daquela cidade-estado, que não fossem idosos, porque tinha que ser maior de 21, não podia ser criança, mas também não podia ser muito velho, né? Tinha que ser jovem e adulto. Eram os integrantes dessa democracia direta, tá? Bom, vamos então agora para o próximo exemplo de democracia, o próximo tipo de democracia, que inclusive é o nosso tipo de democracia, que são as democracias representativas ou as democracias indiretas. Gente, pode aparecer de um jeito ou de outro para vocês, tá? Se for indireta, se aparecer indireta na sua prova, porque já apareceu, tá? Que dando spoiler para vocês, que não é tão spoiler assim, porque, né, vocês fazem simulado, vocês estão fazendo simulado, né, gente? Olha, eu tenho que treinar, hein? Quem faz simulado, quem já fez as questões antigas, as decisões anteriores do Enem, né, com certeza já viu questões falando sobre democracia indireta, então pode aparecer tanto como representativa quanto indireta. Deixa eu só colocar aqui o exemplo dos países, né, para vocês terem no caderno. Ó, aqui eu vou colocar Grécia. Exemplo, então, de democracia direta, Grécia antiga. Eu também se botar só Grécia, você pode achar que hoje em dia ainda é uma democracia direta, da outra Grécia antiga. Aqui, em democracia representativa ou democracia indireta, eu vou colocar as democracias contemporâneas ocidentais, todas elas, tá? Brasil, Alemanha, Estados Unidos, todas elas. Então, vou botar aqui. Ó, exemplo. Eu não coloquei, mas isso vai ficar faltando de informação para vocês, né? Vocês estão fazendo caderninho, né? Copiem, tá, gente? Porque esse resumo vai ser muito útil, não só para as questões de sociologia, mas também para questões de história, geografia, e para a redação, viu? Isso aqui é conteúdo muito importante de Curingaço para a redação. Então, coloque aí, ó. Democracias... Contemporâneas... Contemporâneas... Ocidentais, ou seja, ocidentais de todos os países do Ocidente, tá? Ah, coloca uns exemplos aí. Aqui, Brasil, Alemanha, and Estados Unidos. Gente, vocês meio conscientes. Você é a pessoa que está aprendendo o verbo de B, aprendendo o inglês básico. Então, é isso, tá? As democracias representativas, ou as democracias indiretas, né? Oposto das diretas, são as democracias em que o cidadão, ele não vai participar de forma direta, tá? Pelo contrário, ele vai eleger representantes que, uma vez empoçados, vão representar os objetivos, os desejos políticos, né? De todos os cidadãos. Eu coloquei aqui aspas, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente, de fato, tem vivido uma crise de representatividade muito grande, né? Geralmente, os candidatos, eles prometem mundos e fundos e, uma vez que são empoçados, que entram no poder, né? Eles acabam esquecendo as promessas que fizeram no período de campanha e não seguem essa representatividade de forma nenhuma. Acabam seguindo seus próprios interesses. Mas a ideia, né? No papel, a ideia, na teoria, é essa. É que a democracia representativa, ela é a representação, né? Num sistema, por exemplo, de um Estado nacional, de uma nação, de um país, onde você não consegue colocar todos os cidadãos dentro de uma assembleia, é melhor, é mais indicado, tá? Que você tenha uma democracia representativa. Que os cidadãos se unam no ato democrático de votar, de eleger, e escolham os seus representantes. Inclusive, falando de escolher representantes, uma informação muito importante sobre o sistema democrático, sobre a democracia, tá? Faz parte das regras do jogo você votar em alguém e saber que, mesmo que o seu candidato não ganhe, tá? O candidato que ganhar por ter mais votos vai ser também o seu representante. Ah, mas eu não votei nele, eu não queria que ele estivesse no poder. Tá, você não queria, mas faz parte das regras do jogo democrático que quem ganhar, quem, né, conseguir ganhar, conseguir ser eleito, vai ser, supostamente, e aí, de novo, a gente tem várias aspas em volta, supostamente, o seu representante dentro das esferas e competências de poder. Nós elegemos representantes para duas esferas de poder. São três, tá? Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Só que o poder judiciário, ele não é eleito pelo povo, tá? Nós elegemos o poder executivo, que basicamente são, basicamente é, que é um só, né? Basicamente é o presidente e são os governadores e prefeitos. Poder executivo. Se vocês quiserem anotar aí, eu posso repetir, tá? Poder executivo, nós elegemos, é o presidente e são governadores e prefeitos. Já o poder legislativo, ou seja, a parte que tem a ver com a produção das leis, discussão das leis vigentes, nós também elegemos. E aí é a parte dos deputados federais, anotem aí, deputados estaduais, senadores e vereadores, tá? Tudo isso aí que a gente elege. De acordo com cada competência, cada estrutura de poder, se é legislativo, se é executivo, se é presidente, se é governador, se é prefeito, se é deputado, se é senador, se é vereador, nós elegemos um representante que vai realizar as funções de cada uma dessas partes do poder, de cada uma dessas estruturas do poder, tá? Bom, uma dúvida muito comum, muito recorrente, que aparece em todas as minhas aulas de post-democracia, é o seguinte, Debe, o Brasil se encaixa melhor na democracia representativa, na democracia indireta, ou o Brasil é um tipo de democracia semidireta? Porque, poxa, eu tô vendo aí, que você já colocou no quadro, que o plebiscito referendo, né, formas de consultar o povo que já ocorreram aqui no Brasil, né, podem servir de exemplo e encaixar e colocar o Brasil como um exemplo de democracia semidireta. E aí, sempre ocorre aquela discussão, aquela polêmica nas minhas aulas de tipo de democracia por conta disso. Porque alguns alunos acham que o Brasil é uma democracia semidireta e outros alunos, geralmente a maioria, concordam comigo que o Brasil é, sim, uma democracia representativa. Só representativa. 100% representativa. Por quê? O que acontece? Na democracia semidireta, como o próprio nome já diz, né, você tem a mescla de dois tipos de democracia. A democracia direta, que é aquele modelo lá da Grécia antiga, que é onde o cidadão, ele, de forma direta, sem intermédios, sem representantes, ele participa da estrutura política, ele é consultado, ele pode intervir na estrutura política e, ao mesmo tempo, a indireta. Ou seja, ele pode participar, mas ele elege representantes. O Brasil nunca vai se encaixar numa democracia semidireta. Inclusive, o único exemplo de democracia semidireta, anotem aí, não sei nem se vai aparecer aqui, gente, vai, vai, vai sim, é a Suíça. Inclusive, pesquisem sobre, gente, a democracia semidireta da Suíça, tá? Pesquisem. E aí que tá, né? Aquelas informações úteis para a compreensão total, né? Da ideia, do conceito. A Suíça só é um país, né? Que consegue implementar de forma eficaz uma democracia semidireta porque é um ovo, um. Porque é um ovo, é um país muito pequeno, dois. Porque é um país extremamente rico, três. Porque é um país com pessoas muito bem instruídas. Instruídas em todos os níveis. Instrução política, instrução de conhecimento popular, do senso comum, tradicional, instrução erudita, em todos os níveis, tá? Instrução econômica, todos os níveis. Então, por isso que é possível nesse caso aqui, no caso da Suíça, de fato, existir um tipo de democracia em que você mescle a participação direta, efetiva, e ao mesmo tempo a representatividade através do voto que vai eleger candidatos que vão participar lá do legislativo e do executivo. Como então, que no caso aqui de uma democracia semidireta, no caso da Suíça, o povo é, vamos dizer assim, integrado na estrutura política? Porque como que é feita essa integração? O cidadão, ele entra do nada na Câmara, no Parlamento e diz, eu quero que aconteça essa coisa dessa tal forma, eu quero que seja feita dessa forma. Não, não é assim. São por esses mecanismos. Vamos começar do começo, redundância, começar com o plebiscito. O plebiscito é uma consulta que é feita ao povo, tá? Antes, por isso que eu frisei, botei em caps lock, tá? Antes de uma medida ou de uma lei ser adotada. Então não é depois que a lei já está em vigor, é antes. Referendo, é a consulta feita ao povo sobre uma lei ou uma medida já adotada. Não tá funcionando, as pessoas não estão gostando, e aí, então entra o referendo. Iniciativa popular, o povo apresenta um projeto de lei. Gente, isso só na Suíça. Isso nunca aconteceria no Brasil. Voto, veto, perdão, veto popular, impedimento, né? O povo impedir uma medida governamental. Aqui no Brasil, isso não acontece porque o veto só é realizado pelo poder executivo e especificamente pelo presidente, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha descomplicado na cabecinha de vocês as características dos tipos de democracia, esse assunto, esse tema tão importante. E aguardo vocês nas minhas aulas e encontro vocês em outros momentos e outras oportunidades. Beijo grande, tchau! Tchau!